O teu marido é normal ou é artista? Cara, ele é normal, ele é normal. Não é ator, nada, é normal, é economista. E você encontrou ele aonde? Cara, essa história é muito boa. 21 anos atrás, nos encontramos no consultório, na sala de espera do consultório médico. Ô, louco, olha lá a figura, meu, olha aí. Você vê que não tem lugar certo, né, pra encontrar o amor da vida. Pode ser qualquer lugar. Fica essas meninas atrás de balada, em balada, vocês vão encontrar coisa nenhuma. Então, a partir de agora, quem tá solteira ou solteira e tá afim, marca qualquer consulta, sabe? Pode ser o que der, fimose, hemorróida, sei lá, o que que der, pele, qualquer consulta em qualquer coisa, marca porque, ué, pode estar a tua felicidade na consulta. Não é? Vai fazendo um exame de sangue. Na pior dizia, pode ser casa com o médico, ou a médica casa com você, sei lá, ué. Não é? Tô fazendo um exame de sangue, desmaia, porque tá em jejum muito tempo, aquele galã de salva. Magia, não? Olha que história boa. Dá uma desmaia. Vocês que não dançam pouco aqui, só dez minutos, estão cansadas. Ô, brincadeira, coitado.